Vá novinha, vá novinha, vá novinha, vá novinha A novinha senta a pampa, vá novinha Olha a jogada que ela tem, vá novinha Todo mundo sabe disso, vá novinha A pegada que ela tem, vá novinha Vá novinha, vá novinha, vá novinha Movimentando, movimentando, movimentando 737, Safinoda Vá novinha, vá novinha, vá novinha A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha Vai novinha Movimentando Vai novinha Vai novinha Movimentando 7, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 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 8, 10 Vai novinha Vai novinha Vai novinha Pô novecentos Tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão, mano Várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um, mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, gol que esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol 0, 0, 0 Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, gol que esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa Mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Mas que os placos cheio de novinha E os pode ferrar e sozinho Quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, gol que esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol 0, 0, 0 Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, gol que esse popô Vou te amassar dentro do gol Vou, 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 vou É isso aí, só É isso aí, só O nome você já conhece, né? Já conhece É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério E aí, novecentes Nove, zero, zero E aí, novecentes Vai, cato, martins É pra droga, pra droga, pra droga no paredeão Vai, cato, martins Oh, 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 que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Que hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Que hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a toca Os proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Horetão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta Mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te dei love, love, love Tu não quis, 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 quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não, 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 não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, love, love Tu não quis, 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 quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Gostei de te dar bola, agora é só bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta Mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te dei love, love, love Tu não quis, 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 quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir Eu quero, eu quero, eu quero Escolhe o bandido Que tu vai sentar primeiro Conceito vai Só cavali vem com o príncipe O príncipe do rei quer Conceito vai Chegou na revoada Atrapado o príncipe Chegou na revoada Atrapado o príncipe É só bandido malvadão Iludindo as meninas Só bandido malvadão, iludindo as meninas Chegou na revoada, atrapado príncipe Chegou na revoada, atrapado príncipe Só bandido malvadão, iludindo as meninas Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unité, unido, unité Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me bota, bota, que fode, fode gostoso Os japos andam para deixá-lo posturado Hoje o time foi, quando eu escolho E me bota, 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 boi Hoje o time foi, bota, 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 boi Não sei, com o barada, vai, vai, vai Empurra, empurra Não sei, com o barada, vai, vai Não sei, com o barada, vai Chegou na revoada, atrapado príncipe Chegou na revoada, atrapado o príncipe É só bandido malradão, iludindo as meninas É só bandido malradão, iludindo as meninas Chegou na revoada, atrapado o príncipe Chegou na revoada, atrapado o príncipe É só bandido malradão, iludindo as meninas É só bandido malradão, iludindo as meninas Bandido roscoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero ser da nós Unidunité, unidunité Hoje o bandido escolhe do braço Ninguém me bota bota, que fode fode gostoso Ninguém me bota bota, que fode fode gostoso Tá abusando para deixar o coxulado Estão foi a foda dos coxulhos Ninguém me bota 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 Boa, bota 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 Don't say goodbye, bye-bye-bye-bye-bye Say 1-1-9-9-9-9 Don't make it right Don't say goodbye, bye-bye-bye Don't say goodbye, bye-bye-bye-bye-bye Say 1-1-9-9-9-9 Don't make it right Don't say goodbye Shine is new! Botou a mão! É mais uma da Ciclone Toc, toc, toc o negócio aí Cheiro de terra molhada Das bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, manchador E no seu alto-falante O som é o nosso perrante Nem adianta, reio, porque sempre eu já tô Mistura modão com baile da gaiola Deixa a toca, funk com moda de viola A boiadeira virou maluco A boiadeira virou maluco A boiadeira virou maluco Solta a largada que eu vou cavulgar Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Senta que o chuveiro e como a me deixar Não para, não para Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para, não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maluqueira mexe o rabão Cheiro de telmo, olhadas, bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machetor E no seu alto-falante, o sonho do nosso berrante Nem adianta reio, porque sempre eu já tô Vou misturar modão com baile da gaió Deixa tocar funk com molde de viola As boiadeiras viram maloqueiras As boiadeiras viram maloqueiras As boiadeiras viram maloqueiras De naveira, de cavalo, caminhonete e sono Eu adoro, eu me amo De chate, eu cava, de ouve, vela de pião A boiadeira não para não A maloqueira mexe o rabão De shortinho, travadinho, ouve, vela de pião A boiadeira não para não A maloqueira mexe o rabão Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para não A maloqueira mexe o rabão Não para, não para, não para, não para, não para, não para A maloqueira mexe o rabão Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, pai, pai Que porra, yeah Swing não Além Do só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Mão na cabeça Hipi no bum Hipi no bum, hipi no bum Vai Vai no chão, bebê 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 É mais uma do GG Tô só de casa, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade é muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê 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 Vai, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, 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 que putzaria Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com sorvete Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com sorvete Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oh, 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 oh Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sou novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oh, 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 oh 085 Uma amiga minha chamou mais duas Elas queriam fazer loucuras Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quarto pra registrar Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na Vai ter gin de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na, 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 na Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na Vai ter gin de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na, 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 na Uma amiga minha chamou mais duas, fui Na, 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 na Elas queriam fazer loucuras Na, 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 na Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na Vai queijinho de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na, 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 na Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na Vai queijinho de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na, 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 na Dali, que dali, que dali, que dali Cheguei, Brasil! É o Nego Heide É Hit Na, 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 na Martim, Martim WF O brabo de BH DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, cara Ela quis conhecer meu cafofitão Vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela Dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela Dando tapa na malandra Ela voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Votou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Votou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Votou de pé na bamba Sabe que no meu cafofo se move Vem com a maldade eu vou te sancar forte Oh moço Tu tem carinha de anjo Mas gosta da pegada do molecote Tapando a cara na tocha até foco Pego de jeito ela pede que forte Nossa costuma que é só piti Ela vai embora amanhã Eu não quero mais Tapa na cara na tocha até foco Tapa na cara na tocha até foco Amassar ritmo dos flux Eita porra, baralho Martin WF, o brabo de BH DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Ela quis conhecer meu cafofitão Vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela Dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela Dando tapa na malandra Ela voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de perna bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Só tem que no meu cafofo se move Vem com a maldade, eu vou te ser com a forte, eu morro Tu tem carinha de anjo, mas gosta Tá pegando a do mulecote Tapa na cara, na tocha, te poca Pego de jeito, ela pede, que forte Não se acostuma, quer só pedir Ela vai embora amanhã, eu não quero que bote Não se acostuma, quer só pedir Ela vai embora amanhã, eu não quero que bote Tapa na cara, na tocha, te poca Tapa na cara, na tocha, te poca Tapa na cara, na tocha, te poca Amassa ritmo dos fluxos Eita porra, baralho Solta o sorril do pitbull do pitbull O esquerdo polo é tudo pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo pitbull brabo E cruadão de uísque no modo pitbull brabo Pusca pelo dela, vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Sorrindo do pitbull, solio, solio Pitbull raivado Imbréus, imbréus, imbréus Quem? Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Eu gosto muito, hein? Eu gosto muito, hein? Pique e funk, Pique e funk Eu vou mandar um refrão Não preciso de se teto Vou mandar um refrão Não preciso de se teto E cruadão de uísque no modo beat tipo brabo E cruadão de uísque no modo beat tipo brabo Busca pelo dela Tipo o rapá Tipo o raivado 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 A cinco produções A cinco produções A cinco produções Essa parada no paladão vai dar o que falar, hein Balança pra cá, balança pra lá Balança pra cá, balança e pra lá Pus cabelo dela Vite porra e vado 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 Vou mandar um refrão, não preciso de se trato Vou mandar um refrão, não preciso de se trato Incruadão de uísque no modo pitbull brabo Incruadão de uísque no modo pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull brava Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado What's up you day? Cargamse o meu papim Cargamse o meu papim Cargamse o meu papim Car mamse primeiro Fui, já virou, mas bota, bota, tu, tu, Deus Bota, soca, bota, tu, tu, Deus iPhone, eu não suporto, ela vixou Fizou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Deixou pros pichos, não vá pro chão Então vai descendo no telhado, usar a voz Pode vir na vinheta, acabou, solta, não para Cheio de tensão, tu quer fazer de que ele é bloco Se você deixar, eu vou te dar uma batada Afirma, afirma, senta e costa Tu fica de quatro, não bota, bota Fábio reto, mina, eu vou te fazer uma provosta Fábio reto Caiu no meu papinho Caiu no meu papinho Caiu o papinho, meu flor Já virou Já bota, bota, tu, tu, Deus Soca, soca, tu, tu, Deus Caiu no meu papinho Caiu o bagulho, fui Caiu o bagulho, foi O po-po-po-po, ba-to-pu Cadu neu portas Soca, ba-to-pu Cadu neu Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de riquini tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Polaê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Não bapê, faz acê, nem 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 Que que hoje eu vou fazer, topa, topa, topa sim Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de riquini tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Polaê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Não bapê, faz acê, nem 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 Que que hoje eu vou fazer, topa, topa, topa sim Toma! Salve o Santana, hein, bebê! Pra cima! Bora! Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pestinha do interior Só vai tocar piseiro Quando as mina ficam doidas Vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande Lá em casa, pestinha do interior Só vai tocar piseiro Quando as mina ficam doidas Vai rolar o desmantelo Vai com a mulherada por desmantelo Vai controla Vai rolar o desmantelo Amorzinho E se você ainda ser por perto de mim Your memory is ecstasy I miss you, body like me I miss you, boy Cale o seu fã, nem bebê Pra cima! Hoje é sexta-feira, viados com meava Vou chamar a mulherada por desande Lá em casa, pra senhar do interior Só vai tocar frizeiro Quando as mina ficam doidas Vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, viados com meava Vou chamar a mulherada por desande Lá em casa, pra senhar do interior Só vai tocar frizeiro Quando as mina ficam doidas Vai rolar o desmantelo I'll be close to you I'll settle for the cause to you I miss you more than life And if you can be next to me Your memory is ecstasy I miss you more than life 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 Saliu, sultana, hein, bebê Olha o meu do pavaco aí, ó Chama, 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 chama Na me baixa da deboche no pontão do lago sul Bate o racha da Ceilândia passando no pistão sul Furabris, dois opalatris, avelho e o subaru E pra boy que se incomoda, nós manda tomando Ai, festa, nitro na reserva Que hoje nós começa, cê sabe quando vai acabar Festa, uísque e muita erva É que hoje nós não presta, tô viajando pra outro lugar Sem dublinho, rolei, raspa as carenada, hein Cardiei, colorei, vendo o dia amanhecer Calma aí, vou descer, só tô contando os plaques Se me ver com você, a fiel vai enlouquecer Então calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Reboada dos maloca Não me baixa, dá deboche no pontão do lago sul Bate o racha da Ceilândia passando no pistão sul Fura, blitz, dois, opa, ladri, salveiro, subaru E pra boy que se incomoda, nóis manda tomar no ai Presta, nitro na reserva, que hoje nóis começa Sem saber quando vai acabar Festa, uísque, muita erva, é que hoje nóis não presta Tô viajando pra outro lugar Sem dublinho, rolei, raspa as carenada, ei Cardiei, colorei, vendo o dia amanhecer Calma aí, vou descer, só tô contando os plaques Se me ver com você, a fiel vai enlouquecer Então calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Revoada dos maloca Segura, segura 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 É o Dando Pava Pra cima Assim ó Assim ó Assim ó Mais tarde tem bloc Mais tarde tem bloc E aí é pecado Flamengo no estacarro Vem sete na minha city, traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia no cenário O preto porta grife pra não ser mais humilhado O dia é muito raro Ploc, 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 ploc Mais tarde tem bloc Ploc, 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 ploc Mais tarde tem bloc 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 Ploc, 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 ploc Estourou o papai É o Dando Pava Vem no piseiro do Pava Vem Pra cima Como eu sonho, ela beija e dança Ela faz um tic-toc Sempre que o app tá bandando A minha porta é toque, toque Se eu tô no baile, ela joga Enquanto eu conto os malones Desce como o divucano Mais tarde tem bloc Ploc, 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 ploc Mais tarde tem bloc Ploc, ploc, ploc Mais tarde tem bloc Ploc, ploc, ploc Mais tarde tem bloc Ploc, ploc, ploc E aí, 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 pecado Flamengo Não está caro Vem sete, o nome Assinti, traficando o necessário Hoje é poucas ideias Pra comédia no cenário O preto porta grife Pra não ser mais humilhado Diamante raro Ploc, 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 ploc Mais tarde tem bloc 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 Ploc, ploc, ploc Ploc Estoura papai! Ploc, ploc Ploc, ploc Eu sei que é amor, nós dois entramos no carro, entre beijos e amassos Aprende a dar valor, pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei a fazenda e meu cavalo, vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro, me tornei homem fiel e até lá ganhei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão, mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou, não, 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 amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão, mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro, entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até lá ganhei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, não, não, não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão Isso é nome do pavaco Chegou o malvadão, agora o bailei parar E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão Jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô fazim Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Chegou o malvadão, agora o baile para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô vazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Estourou papá! É o nome do papá! Tô na deboche Na principal da norte Fechando as dava e foge Os graves que balançam a terra da habilidade De carro molotov Que explode o zolo forte Brincando com essa suspensão Ela senta, rebola, requebra Dançando em cima do capuz Da minha saveira ou rebaixada Desce novinha que cabe sentado Carinha de Santa Márcia que não vale nada Pira na savela do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Pra tocar no baleirão Tô na deboche Na principal da norte Fechando as dava e foge Os graves que balançam a terra da habilidade De carro molotov Que explode o zolo forte Brincando com essa suspensão Ela senta, rebola, requebra Dançando em cima do capuz Da minha saveira ou rebaixada Desce novinha que cabe sentado Carinha de Santa Márcia que não vale nada Pira na savela do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pira na savela do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pra tocar no barilhão É se olhando desse jeito perigoso Cê tá rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso É se olhando desse jeito perigoso Cê tá rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama, só porque me ama Lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Isso é não do Favac Vai tocar no paredão Desce me olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovesinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovesinho gostoso Desce me olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovesinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso É o piseiro do pavarque Sabe quando a gente terminar um relacionamento Cê sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai um erro Também já fiz isso Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas anda paga minha saudade Eu tento mas não acha alguém Do mesmo nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de madrugada Oi, balde Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar E não é tarde Oi, balde É o piseiro apaixonado Mando um pavado Eu já borrei batons pela cidade Mas anda paga minha saudade Mas anda paga minha saudade Eu tento mas não acha alguém Do mesmo nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de madrugada Oi, balde Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar E não é tarde Oi, balde É o piseiro apaixonado Mando um pavado Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errando E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errando E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errando E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser gostoso Pra ser gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errando E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser gostoso Pra ser gostoso Em breve, não do pavaco Pra tocar em todas as refoadas do Brasil Chama! Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver Só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love, love, safá Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse seu portão Com marquinha de fita Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse seu portão Com marquinha de fita Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver Só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love, love, safá Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse seu portão Com marquinha de fita Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse seu portão Com marquinha de fita Segura! Nando Pavate Nando Pavate Nando Pavate Chama! Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca tem o mé que acalma Meu desejo que me leva até o céu Sou real e bom demais Pena que toda vez, a gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal? A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mé que acalma Meu desejo que me leva até o céu Sou real e bom demais Pena que toda vez, a gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal? A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Toda vez a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Toda vez a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais É bom demais Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Yeah Oh, não do pavac aí de novo É mais uma vez É mais uma vez Chama Por você eu bebo mar De canudinho Atravesso o polo Mante de shortinho Entro descalço no vulcão Tem erupção Faço um assalto e Bateu bem forte Foi fulminante e balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim O teu olhar E o teu carisma Me pegaram bem de cheio Está morando do lado esquerdo do peito E o cara aqui Não queria mais amar Não quero me saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechado a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você eu bebo mar De canudinho Atravesso o polo Mante de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e Roubo seu coração Por você eu bebo mar De canudinho Atravesso o polo Mante de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e Roubo seu coração Faço um assalto e Roubo seu coração Faço um assalto e Roubo seu coração Mante de shortinho Mante de shortinho Por quanto tempo eu tô levando gaia Até que o porno aqui pegou no flagra Foi traição a queima-roupa Ela gemendo feito louca E eu vi E quando eu vi Oh, Vivi Oh, Vivi Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim? Oh, Vivi Oh, Vivi Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim? Andrézinho, o príncipe No quarto tempo eu tô levando gaia Até que o porno aqui pegou no flagra Foi traição a queima-roupa Ela gemendo feito louca E eu vi E quando eu vi Oh, Vivi Oh, Vivi Oh, Vivi Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim? Oh, Vivi Oh, Vivi Oh, Vivi O que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim? Mas eu vou te perdoar Mas eu vou te perdoar Por te amar demais Não vou morrer com essa dúvida Só quero ficar com você Ser forno ou não ser Não vou morrer com essa dúvida 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 A CIDADE NO BRASIL